Ela sobe na moto da mãe pinadinha Jogando cabelo, ela toda lindinha, de shot Eu curto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha Eita novinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não sou da minha cabeça Da cabeçada ela é pita Eita novinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não sou da minha cabeça Da cabeçada ela é pita Eita novinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não foi da...